Achou que não ia ter unboxing do bando de Assassin's Creed, de Deus. Você achou que não ia ter, mas tá tendo sim, porque a Epic Game mandou aqui pra casa todos os produtos que saíram de Assassin's Creed e eu tô aproveitando, obviamente, pra fazer um unboxing com o review de todos os produtos. Se você ainda não viu nosso unboxing duplo de uma Collector Booster Box e uma Play Booster Box, na verdade não é nem Play Booster Box, é Beyond Booster Box. Porque a Weezy desinventou, nessa coleção, foi a primeira vez que eles lançaram isso, a famosa, né, não famosa porque é a primeira vez que eles lançam, mas agora, né, esse famigerado, Beyond Boosters, que são um... é um boosterzinho com sete cartas, é isso, é um boosterzinho com sete cartas. Naquela box que eu abri, dos vinte e poucos boosters que vieram, vinte e quatro, se não me engano, pelo menos um terço veio com mais de duas raras, raras ou míticas. Então, assim, foi bem proveitoso, tá? Mas é aquilo, a grande maioria dos boosters você vai abrir só com uma rara ou mítica. Uma outra parcelinha ali, uma pequena parcela, você vai acabar abrindo com duas. E se você tiver muita, mas muita sorte, eu, por exemplo, só abri um na box toda, você pode chegar a abrir um boosterzinho desse com três raras ou míticas. Mas é muito difícil. Vale a pena? Olha, eu não sei. Eu venho falando, né, eu falei naquele vídeo e vou repetir agora. Se você não viu aquele vídeo, dá uma moral lá, deixa pelo menos um likezinho lá depois. Principalmente se você gosta de Assassin's Creed, né? Mas eu falei naquele vídeo, volto a repetir aqui. Se você é fã da franquia e não liga muito pra abrir booster, se você não é um Ah, eu, Thiago, gosto de abrir, cheirar o booster, cheirar a carta, etc e tal. Cara, compra as cartas avulsas, entendeu? Essa coleção tem bastante carta, mas não chega a ser uma coleção enorme que justifique ter esse material todo. Eu gosto do bundle, tá? Pra quem já assistiu outros unboxings aqui no canal sabe que eu gosto desse produto. Pra mim, é um dos melhores produtos ainda que, e ainda um dos poucos que realmente vale a pena comprar. Você tem outras coisas de valores agregados, além dos boosters, né? Você vai ter promo, vai ter uma caixinha pra guardar, é, é, carta, vai ter um dado gigante que é colecionável. Vai ter terrenos, foios, terrenos dessa coleção estão, ó, lindos. Eu acho que só pelos terrenos, acho que inclusive vale bastante. A carta promo é bem legal também, é o Royal Assassin e tal. Uma carta boa, uma carta bem ok pra você jogar no Commander. Imagino que esse, essa coleção seja uma coleção que ela vai, é, atrair muito comandeiros, né? É, tem algumas cartas novinhas aqui que são bem legais pra, pra se montar decks novos ou pra colocar em alguns decks temáticos, assim, de assassinos, essas coisas. E, e tem alguns reprints também bem legais, tá? É, além disso, pra galera que obviamente é fã de Assassin's Creed. Se você joga Magic e é fã de Assassin's Creed, acho que essa coleção vai ser um prato cheio pra você. Acho que vale a pena você comprar uma Collector Booster Box ou uma Beyond Booster Box. Cara, eu não compraria mesmo que eu tivesse, é, é, condições pra isso. Óbvio que eu não compraria hoje porque eu não tenho condições, né, Tiago? Então, eu não compraria de qualquer forma. Mas, é, se você tem condições e quer comprar, né, mas tá na dúvida, cara, ó, inclusive aqui em cima tem um linkzinho da nossa parceira, né, epicgame.com.br, que é quem obviamente forneceu o material pra gente produzir esse conteúdo. Lá na Epic, você comprando cartas avulsas de Magic, qualquer coleção, não só Assassin's Creed, você pode usar o código PLANINAL e ganhar 5% de desconto. Aqui a gente vai vir com um, um panfletinho, que na verdade não é panfleto, é, é uma artezinha, uma pequena, bonita, ilustração bonita, maneira, artes legais. Só que, né, não sei se alguém coleciona isso. Antigamente a gente via um livrinho, né, com as cartas da coleção, que eu achava maneiríssimo, mas provavelmente eles acharam que é um desperdício de, de papel. Ó, vale a pena aqui também se atentar a cada detalhezinho das artes, né. Aqui o meu, o meu bundle provavelmente ele caiu do caminhão, tá, rapaziada? Agora, brincadeiras à parte, isso aqui não é algo que me incomoda, porque eu não acho que essa é uma peça exclusiva de arte, de colecionismo. Pra mim é só uma parada pra guardar carta, é isso. Acho bonitinho, acho legal, bom ter as artes, o logo da coleção, mas não é algo que eu vou deixar exposto e que, nossa, precisa estar em perfeito estado. Não é algo que, por exemplo, eu trocaria ou reclamaria, mas, enfim, cada um é cada um, né. Aqui, ó, o ornitóptero, alguém pilotou no ornitóptero ali, né, em cima do coliseu. E é isso. Vamos ver se a gente tem sorte de abrir umas cartinhas legais. Aqui a gente vem também com o papelãozinho com seus destacáveis, né. Então, marcadores, aqui acho que provavelmente marcador de stun, aqui provavelmente marcador de alguma coisa, porque eu não faço a menor ideia, marcador mais um, mais um, artezinha. Assim, isso aqui, pra mim, é o seguinte, eles precisam ter isso aqui, que eles já devem ter pensado em como fazer isso, como fazer esse produto gastando o mínimo de material possível, e eles não encontraram a solução ainda. E aí eles aproveitaram pra, tipo, justificar o gasto disso com coisas que eu nunca vi ninguém usando. Então, assim, é isso, infelizmente é isso. E aí a coisa mais legal que vinha, o gasto de material mais legal que vinha nessa caixa, que era a caixinha menor pra guardar, que dava pra guardar até um deck, né, de comando. Tem alguns decks de comando meus aqui, que tão guardados nesse tipo de caixinha. Eles não lançam mais. Aqui nós temos o dado, o dado com cores maravilhosas. Olha, tô muito temático, né. Tô com a minha camisa linda, da Red Dragon, né. Vermelho e preto. O dado, vermelho e preto, também, de Assassin's Creed. E todo mundo sabe que vermelho e preto é uma combinação de cor linda, né. Alguns entenderam, outros não tão fazendo ideia do que tá acontecendo. Mas, ó, dado bem simples. Ele é fosco, né, então, esse preto é bem fosco. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui que eu não consigo ver. Não tem nenhum detalhe especial, não, tá, gente. Ele parece que ele tá meio empo... Ele tem uns detalhezinhos que parecem também empoeirados. Parece que tá meio empoeirado. É... Mas não é... É, não é poeira. É bem simples o dado, bem simples, cara. Se você for fã de colecionar dados, assim, legal. Meu dado de Assassin's Creed, dado diferente. Mas, assim, visualmente, pra mim, não agrega nada à coleção. Dado normal que eu usaria normalmente pra jogar. É isso. É... E aqui nós temos os pacotinhos, né, sempre nesse pacotinho de papel, onde vem os terrenos. E, novamente, os terrenos dessa coleção estão magníficos. Eu sempre falo, né, que é um absurdo. Eu, particularmente, acho um absurdo. Deixa eu só ver se eu vou confirmar isso. Não, olha que legal. Pô, isso aqui é legal. Eu sempre acho um absurdo, porque, normalmente, nas coleções que tem terreno full art, a Wizards, ela não coloca todos os terrenos full art. Ela coloca, tipo, um de cada tipo e todos os outros normais. Nessa coleção, eu acho que só tem terreno full art, eu acho. E aí, olha que legal. A gente tem... Vai ter aí, ó, dois de cada... É... De cada arte. Essa arte aqui é lindíssima. Essa arte dessa ilha, pra mim, tá maravilhosa. Olha que eu nunca, quase nunca, paro pra ver, pra analisar os terrenos de bundle. Nunca, nunca. Raramente. E aqui eu tenho que parar e mostrar pra vocês, porque é incrível. Essa daqui, essa arte do barco aqui, pra mim, cara, é uma das minhas artes favoritas. Se eu jogasse com o Commander Monoblue de pirata... Não, Monoblue de piratas é desperdício, né? Mas se eu jogasse com o Commander Monoblue ou com um deck de piratas, eu teria que ter minhas ilhas com essa arte. Aqui também, bem bonito ali, a cidade, né? O Swamp, né? As fábricas. Olha esse Swamp lindo ali. Pô, que arte maravilhosa, gente. Sério. Sério. Maravilhosa. Então, aqui eu bato palmas. Pô, linda. Não é uma montanha, né? Mas parece... É um... Como é que fala? Uma construção. Como se fosse um castelo, uma catedral. Um negócio assim, bem antigo. Mas dá pra perceber, pelo fundo, que ele deve estar no alto das montanhas, né? Porque tem uma montanha aqui atrás. Então, isso aqui deve estar num nível muito mais elevado. Olha isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma obra de arte, cara. Eu teria um quadro disso aqui na minha casa. Facilmente. A arte do Jerry... Pailotin. Pailotin, ele. Não, não deve ser assim a tradução, não. A forma de falar, né? E, por último, a floresta. Essa aqui eu não achei grandes coisas. Bonita, mas não achei grandes coisas. Assim, perto das outras... Das outras artes, honestamente. Mesma coisa isso aqui. A floresta, pra mim, foi o ponto baixo dessas... Dessas... Dessas artes, né? Dessas... Desses terrenos. Deixe aí nos comentários. Qual... Qual versão que você achou mais linda? Pra mim, é a do barco da ilha. E aquela montanha lá... Nossa, pra mim foram as mais bonitas. É isso. Vamos agora abrir. Porque aqui a gente tem nosso Royal Assassin. Royal Assassin não é uma carta nova, tá, gente? É uma carta... É um reprint, tá? É de uma carta bem antiga, inclusive. Inclusive, mas é uma carta bem legal. Custo 3, o barra 1 vira a criatura alvo virada. Tipo, bem ok, cara. Bem ok. Nada demais. Agora, uma coisa que você tem que dizer. O foil dela, bem ruim, tá? Olha a dificuldade que eu tô tendo. Pra mostrar o foil... Normalmente um foil maneiro, quando eu coloco assim contra a luz, ele já pá, né? Já deixa a gente cego. Olha esse foil aqui. Bem ruim, tá? Bem ruim isso. Isso é um tanto quanto desagradável pra um produto promocional, né? Então, ó. Aqui eu não vou passar coisa a coisa não, mas... Ó, tá vendo? Como é que... Algumas... Ó, vamos ver essa... Ó, essa é mais ou menos, né? Não, é... Não, pô, não. Olha a diferença lá pro Royal Assassin. Ah, por causa da cor, Tiago, não sei o que... Beleza, mas... Olha a diferença, ó. Bem bonito, né, cara? Eu amei essa aí. Além dessa ilha, eu amei também a montanha. Essa montanha aqui, ó. Pântano, pântano, pântano. Vamos ver o pântano aqui, ó. Ó, essa montanha é bonita. Agora, essa daqui... Nossa, essa daqui é espetacular, ó. Vamos ver o foil dessa montanha. Nossa, mulher. Caraca, eu não teria um quadro foil dessa arte. Seria lindo, hein? Ó. Pô, lindo, lindo. Não é tão absurdo assim. Eu acho que o foil dessa coleção tá bem, bem, bem abaixo. Tá bem abaixo. Mas, enfim. Beyond Boosters. O que vocês acharam desse Beyond Boosters, gente? A Wizards, inclusive, falou que vai lançar aí... Meu Deus. Um booster com sete cartas. Que é tipo um Beyond Boosters, mas vai ser um budget booster. Sei lá. Eu não fiz vídeo sobre isso. Que, honestamente, seria um vídeo apenas pra criticar e esculachar isso, tá? E aí eu falei, ah, quer saber, eu nem vou fazer um vídeo sobre isso. Talvez eu faça um vídeo mais pra frente. Mas eu vi alguns amigos já fazendo vídeo sobre isso e falando que é uma grande cilada. E eu concordo, sabe? Tipo, mano... É... Cara, eu achei a ideia meio esquisita. E aí, mas não quero falar sobre isso agora. Quero falar sobre Beyond Booster. O booster que vem com sete cartas. E aí eu queria saber da sua opinião, tá? Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Botar numa pilha. Sabe por quê? Porque eu quero separar aqui embaixo pra mostrar pra vocês. Porque nós temos diferentes tipos, né? De... De artes e de frames e etc. E assim, impossível abrir. É isso. Impossível abrir. Normalmente os boosters mais difíceis de se abrir são os boosters de Collector Booster, tá? E esses Beyond Boosters aqui... Talvez pelo fato de serem fininhos, né? Talvez venha um pouquinho mais difícil. E é isso, cara. É bem rápido aqui, ó. Origin of the Hidden One. Reconnaissance. Propaganda. Ótimo reprint, inclusive. Aí a gente vem com a nossa... O terreno Full Art. E a nossa rara. É isso. É bem rapidinho assim. What must be done, tá? Destrói todos os artefatos e criaturas. Ou devolve a permanente histórica do seu cemitério para a primeira batalha. Ela entra com dois marcadores. Bem boa essa carta, inclusive, hein? Não tinha visto ainda. E aqui a nossa foil. Que pode ser uma rara ou mítica também. Revelations of Enzo. Eu não consigo ler Ezio. Desculpa. Enzo. E a nossa alternativa, né? Quadro alternativo. Que também pode ser uma rara ou mítica, né? Arbols Mirror. Teve gente que falou no primeiro vídeo que eu abri de unboxing que não gostou desse frame, gente. E gente que é fã de Assassin's Creed. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Eu achei ok. Não morri de amores. Não achei absurdamente lindo, maravilhoso. Mas eu também não achei feio não, tá? Então gostaria de saber a opinião de vocês também. Aqui a gente... Oh, que legal, hein? A gente tem aqui também, pessoal, esses panoramas que podem vir tanto no Collecto quanto no Beyond Booster normal. Eu consegui abrir um dos terrenos do panorama preto e branco. E agora abri esse aqui. Bem legal, tá? Lembrando, eles, quando você junta as ilustrações, eles formam panorama. E essas cartas são cartas que... Elas são boas no Commander, mas elas são específicas, né? Feitas pro Modern. E elas são bem carinhas por causa do Modern. O Modern é um formato bem caro. Então é bem legal abrir uma dessa aqui nesses... Pô, nessas... Nesses boosterzinhos, tá? Então aqui a gente já tem o nosso primeiro booster com duas raras, né? Que legal. Aí a gente vai ter o Bassin, tá? Vamos ver se agora é foil, que é uma incomum, beleza? Nada demais. E a nossa... Eu não sei como é que eles estão chamando esse frame, gente. Desculpa. Parece ter um negócio de DNA aqui, né? E tal. Enfim. Frame Assassin's Creed. Então aqui, na verdade, na verdade, a gente poderia abrir até uma, duas... A gente pode abrir até quatro. Não. Quatro é coisa de maluco. Não. Tô inventando. Tô inventando. É porque pensando nessa panorama, né? Eu acho que ela vem no lugar do Delicite, talvez. Não sei. Enfim. Eu já abri um booster com três raras. Agora, se dá pra abrir mais de três raras, aí eu acho que... Se dá pra abrir quatro, eu acho que é, sei lá, meio loucura da minha cabeça. Provavelmente. É... Tamo falando aqui de Excalibur, Sword of Eden. Tamo falando de uma carta legal. Bem legal essa carta. Tamo falando de outra rara, então. Mais um booster com duas raras. Então, a primeira rara, Foil. E aqui a gente abriu a Cleopatra, né? Eu ia falar Cleopatra. Porque, né? É isso. Exiled Pharaoh. Lembrando que essa carta é uma das... Se eu não me engano, tá? Eu acho que é uma das cartas que elas têm umas versões especiais de Collector Booster. Que pode vir com a... Com a... Com a língua, né? Original. Então, talvez, acho que venha em Egípcio e Heróglifo. Não sei se a Cleopatra vem. Eu sei que tem o... Tem lá o Leonardo da Vinci, etc e tal. Bem legal. No começo do seu endstep, você coloca o marcador mais um, mais um em cada uma de até duas criaturas lendárias. Outras. E... Toda vez que uma criatura lendária com marcadores morre, você compra a carta pra cada marcador nela. E perde dois de vida. Pô, bem legal também. Não sei se pra ser comandante, mas... É... Eu vou até botar aqui, nas raras mesmo. Não sei se pra ser comandante, mas... É... Achei ela com uma carta legal. E aí, esses boosters agora... É uma loucura, né? Pode vir token, pode vir arte, pode vir propaganda, pode vir todo tipo de coisa. Não é carta propaganda, né? Só uma... Uma... Propaganda mesmo, né? Enfim. E... Cês acham que essa cole... Pô, eu sinto que essa coleção... Eu achava que essa coleção ia ser mó hypada, porque a Assassin's Creed é uma... É uma franquia grande, né? É uma franquia muito grande. Mas não tô sentindo que tá trazendo muita gente de fora do Magic pro Magic, não, cara. Cês tão sentindo? Não tô vendo que tá tendo um rebuliço, um bafafá, um... Caraca, olha que legal. Duas foils numa... Numa... No mesmo busto. É legal. Que é a foil normal e a foil, né, a versão... É... Chory Chory. E aqui uma... Uma fichazinha de Assassin's Creed bem legal. Eu não tô sentindo... Eu tô vendo uma comunidade fora do Magic falar sobre essa coleção, sabe? Então eu honestamente não sei se essa coleção serviu muito ou tá servindo muito pra trazer gente de fora. Fora que pra própria... Pra própria comunidade em si, eu pelo menos tô achando isso, por conta dos meus vídeos, obviamente, pode ser questão da minha bolha. Mas eu tô sentindo que a própria comunidade não tá muito animada, muito hypada com essa coleção, não. Aveline, bem legal, né? É... Uma possível comandante... É... BG de Assassinos. Ou até entrar aí nos Decks Five Colors, né? Um Murder Foil, legal. Um Murder Foil, legal. É isso. Não é uma carta absurda, mas... É um Murder Foil. E aqui mais um Arbaz Mir. Uma... Uma sequência muito grande de cartas repetidas nessa... Nessa coisa, né? Abri dois Alexios e dois Abaz Mir de cinco cartas. Então é uma sequência muito grande de repetição, né? Enfim... O que você gostaria de abrir em Assassin's Creed? Essa coleção parceria da Wizards com a Ubisoft. O que você gostaria de abrir? Eu honestamente, cara, não tem nenhuma carta aqui assim... Ah, nossa! Preciso dela na minha coleção. Tem uma carta. Na verdade é um reprint, né? Que é o Black Market Connections. Que eu achei incrível o reprint. Abri bastante dele lá na outra box. Se vocês deram uma olhadinha depois lá. Se vocês ainda não viram, né? Dê uma olhada depois. Aqui por enquanto nenhum. A gente abriu um Conspiracy. Entre que é o privado, ele escolhe um tipo de criatura. Criatura que você controla do tipo escolhido. É... Tá. As criaturas que você controla são do tipo escolhido. O mesmo é verdade para mágica que você não controla... Ué? Tá. Mas isso aqui é reprint também, né? É... É reprint. É reprint bem mais ou menos, eu acho. Sei lá. Aí tem o Templar Knight. Que você pode ter quantos quiser. E mais um Alexios. Então a gente agora tem três Alexios. É isso. É isso. Não sei se eu tô doidão. Ou se eu... E... Eu não sei se eu tô doidão e eu não reparei no outro unboxing. Ou se eu simplesmente estou dando muito azar de abrir essas cartas absurdamente repetidas. Tá ligado? É... Talvez eu não tenha conseguido reparar no outro unboxing. E... 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 Realmente são poucas cartas que tem nesse frame, né? Outro Templar Knight. Restart Sequence. Essas maneiras. Essas cartas, cara. Essas artes diferentonas. Aí nós temos a montanha mais bonita. Aí Capitólio Triad. Tá bem carinha essa carta, eu acho. É... Handlock Vial. Foil. E... As... Eu achei que fosse... Achei que fosse uma carta rara. Mas pelo menos é uma carta diferente, né? As o Brash Novus. Não é rara, é incomum. Mas pelo menos é diferente do que a gente abriu até agora, né? Porra. Pelo menos isso. É isso. Faltam dois Boosterzinhos. É isso. Bem mais rapidinho, né? Boosterzinho com sete cartas. É muito, muito, muito mais rápido. É... E aí, cara? Por enquanto eu acho que... Tá bem ok. Só o fato de ter aberto essa... Esse terreno aqui do Modern. Eu acho que já deixa... Já deixa a box... Ih! Olha aqui. Que legal. Que legal. É a mesma arte. Só de ter aberto esse terreninho do Modern, eu acho que já deixa, né? A nossa... A nosso bando aí bem mais interessante, tá? Bem mais... Pô, legal, legal. Pô, podia vir... É... É... Garantido, né? Em todo... Em todo bando, pelo menos um Booster com uma carta dessa. Mas enfim. Desincronização, custo quatro instantânea, devolve cada permanente, se não seja terreno que não seja histórica à mão de seus donos. Isso é legal. E aqui, a rara... Não, incomum. Às vezes tá difícil de ver rara incomum nesse... Porque todas elas vêm com esse bagulho aqui, né? E quando é foio, não dá pra perceber muito bem. É... Hidden Foot... Hidden Foot Blade. Aquela arte, né? Que tava no panfletinho que eu mostrei no começo. E outro rézio, mano. É... Bem, bem, bem... Ó... E a nossa propaganda gratuita do MTG Arena. É isso. Cara, gastão no papel à toa, gente. Mas enfim. É... Pô, bem, bem ruim isso. Na minha opinião. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito cartas que eu abri até agora. Eu vou abrir a nona agora. E uma... Duas, três, quatro... Oito cartas e só quatro... É... Cartas diferentes, sabe? É isso. Raiz tudo repetido. Vamos pro último boosterzinho. Phantom Blade. É... Shao Jun. Fatal Pushzinho. Bem legal. A floresta. Agora a nossa rara é... Rust in Peace, né? Rust in Peace é um... De repente, ok. Mas, honestamente, acho que não precisava nessa coleção. Isso é raro. Olha, foi difícil de ver, ó. Nossa segunda... Nossa segunda ou terceira carta... Ó, segunda ou terceira booster com duas raras, né? Mjolnir Stormhammer. Legal. Bem legal, bem legal. Bem bonito. Foilzinho, né? E... E... Lady Fry. Lady Fry. Lady Fry. É Fry ou Fire? Fry. Fry. Beleza. É... Então, de nove cartas, abrimos cinco diferentes, né? E... É isso. Olha o shapeshifter. Pô, maneiro esse token de shapeshifter, hein? Maneíssimo. É isso, galera. Esse foi nosso bundle, tá? Não sei o quão fã vocês são de Assassin's Creed. Eu não sou fã de Assassin's Creed. Então, pra mim, é uma coisa que não pega na nostalgia. Não pega no... Né? Naquela paixão e tal. Nossa, não sei o que. A... A... É... 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 É Lidia. Lidia Fry. Lidia Free. Enfim. Nossa, mano. Me pega muito. Não sei o que. Esse que lá. Cara, pra mim, não. Pra mim, é... Alguns replantes legais. Outras cartas novas legais também. Algumas coisas bonitinhas, igual esse aqui. E de resto... É resto. Não é uma coleção que me pegou, pra ser muito sincero. Queria saber de você agora. É uma coleção que te pegou? Você é fã de Assassin's Creed? Não é... Você assistiu só pela amizade. Pelo poder da amizade. Pô, queria, ó... Se você não é fã de Assassin's Creed e assistiu esse unboxing, deixe nos comentários. Que eu vou mandar um S2 coraçãozinho pra você. Porque o poder da amizade, ele é incrível, rapaziada. É incrível. Não esquece de deixar o like. E não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito ainda. Se já for inscrito, manda um unboxingzinho pra algum amigo, amiga que gosta de Assassin's Creed. Fala, pô, olha só que legal. Essa coleção de Magic. Dá uma olhada nesse unboxing aqui do Thiago. Se inscreve lá no canal. Dá uma moral pro nosso amigo. E se você for comprar cartinhas avulsas, qualquer... Todas essas cartas aqui, se você gostou de alguma, vão estar lá no site da Epic. Então, se for comprar alguma cartinha avulsa lá no site da Epic, não dá bobeira. Coloca o cupom PLANINALTA e ganhe 5% de desconto aí nas suas compras. Beleza? Então, é isso. Recados, dados, bundle... Eu ia falar box, né? Bundle aberto. Então, o nosso trabalho aqui está pronto. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração e até mais. Valeu!